Olá pessoal, estamos começando mais uma aula do Educar em Casa. Meu nome é Débora Rodrigues e a aula de hoje é de História para o 9º ano. Hoje nós vamos ver um pouco sobre o processo mundial de descolonização, como se deu o processo de descolonização do mundo. A descolonização da Ásia, a independência da Indochina, a descolonização da África, a independência das colônias portuguesas e a África do Sul e o Apartheid. Bom, como se deu a descolonização da Ásia? Durante a Primeira Guerra Mundial, formaram-se em regiões asiáticas movimentos nacionalistas que propunham a libertação dos povos dominados por potências imperialistas europeias. Contudo, seus objetivos só se concretizaram após a Segunda Guerra Mundial. Bem, nesse momento, vários povos asiáticos estavam começando a se unir, pedindo a libertação e a descolonização dos seus territórios. No final da Primeira Guerra Mundial, com a queda da Espanha e a crise financeira que a Espanha começa a enfrentar por conta da guerra ser devastada, alguns territórios, principalmente da Ásia, começam a conseguir a sua descolonização. A independência da Índia, que veio logo após o final da Primeira Guerra Mundial. E Mahatagandhi e Nehru, que foram um dos grandes líderes também da revolução da descolonização, eles eram os que mais lutavam para a independência e descolonização da Índia e dos vários territórios asiáticos. A divisão da Índia em Paquistão, União Indiana, Sri Lanka e Blangandeste e a República de Blangandeste. Após a conquista da Ásia em descolonizar os seus estados, foi formado esses estados aqui. Foi a Índia dividida em Paquistão, União Indiana, Sri Lanka e Blangandeste. E o Blangandeste, que foi conhecido como República de Blangandeste. Bom, para a gente entender um pouquinho, vamos resolver um exercício de fixação. Primeira questão. Quais os países que surgiram na região da Índia? Após a descolonização, quais foram os países que surgiram na Índia? A República União Indiana, a República do Paquistão e a República do Sri Lanka e a República de Blangandeste. Segunda questão. Quem liderava o movimento nacionalista da Índia? Manhattan, Magandhi e Nehru. Bom, a independência da Indochina. Nesse período do século XIX, no final da Primeira Guerra Mundial, para início da Segunda Guerra Mundial, muitos países e muitos continentes estavam conseguindo a sua descolonização da Europa. Principalmente por conta da crise e da devastação que estava ocorrendo no continente europeu na época. A Indochina, que é situada no Sudeste Asiático, foi ocupada pelos franceses na segunda metade do século XIX. Compreendia as regiões do Vietnã, do Laos e do Camboja. França, por sua vez, foi dominada pela Alemanha nazista. Então, o Japão dominou a região. Nesse período, como a França é dominada pela Alemanha nazista e o Japão era aliado da Alemanha, e foi uma tática mesmo dos nazistas dominar a França e a Indochina também. Eles passam o território para o Japão, que já vinham também na busca do território da Indochina há muitos anos. E aí eles começam a dominar o território da Indochina. Nesse momento, formou-se um movimento nacionalista para lutar contra os invasores, inclusive contra o Japão. Esse movimento era chamado de Vietmi, Liga Revolucionária para a Independência do Vietnã, liderado por Ho Chi Minh, um dirigente comunista. Então, nesse momento, com a Liga Revolucionária, a Indochina conquista sua independência, tanto do Japão quanto da Alemanha nazista no período. E também como o Japão e os alemães perdem a Segunda Guerra Mundial, eles conseguem a sua independência liderada por esses movimentos comunistas da época. A descolonização na África. Na metade da década de 1950, quando se iniciou o processo de descolonização, apenas era a independência a Etiópia, a Libéria e a África do Sul. O primeiro país a conquistar a independência foi a Costa do Ouro, colônia inglesa, que passou a se chamar Gana. A independência política da África não foi suficiente para acabar com a fome e os conflitos étnicos no continente. Bem, nesse momento, o mundo estava passando por grandes processos de descolonização, principalmente com o fim da Segunda Guerra Mundial e com a devastação do continente europeu. Só que a África, diferentemente dos outros países que conseguiram a descolonização, eles não conseguiram crescer nem economicamente e nem na saúde, na educação, principalmente por conta dos conflitos internos que começaram a ser gerados no continente africano e que até hoje a gente conhece. São várias tribos, como eles dizem, diferentes etnias africanas e eles começaram a brigar por território, por quem ia se apropriar daquele determinado território. Isso fez com que as políticas não fossem estabelecidas com eficiência no continente e até hoje o continente passa por grandes problemas, tanto na saúde quanto na educação e com relação também ao seu poder econômico. Independência da Argélia também, que foi um dos países que conseguiram a sua independência com o fim da Segunda Guerra Mundial, conseguiram se descolonizar da coroa inglesa e se estabelecer como colônia africana. Nesse período também, na África, veio a Guerra do Congo, que foram marcadas por duas etnias, que eram os Hutus e os Tutsis, na época. Eram negros, só que com algumas características físicas diferentes. Os Hutus eram um pouquinho mais claros, nariz afilados, e os Tutsis eram negros com mais características, nariz mais grosso, lábios mais carnudos. E nessa época, eles separaram mesmo o território africano nessas duas etnias, um lado os Tutsis e do outro lado quem eram os Hutus. Os Hutus eram conhecidos na época por grandes assassinos, eram homens bastante assassinos, sanguinários. E eles começaram, de fato, na época tinham homens e mulheres que eram casados, Tutsis com Hutus, e eles separaram mesmo as famílias e matavam todos aqueles que eram de uma etnia diferente. Nesse momento, a África passa por um grande período de devastação, tanto de morte como uma grande carnificina, porque os Hutus começaram a matar todos os Tutsis que eles viam no caminho deles, até que os Estados Unidos entram na Guerra do Congo e começam a apoiar os Tutsis. E o presidente, na época da África, era um presidente Tutsi. Então, os Estados Unidos entram, começam a apoiar os Tutsis, e entram e conseguem colocar o exército para lutar também, e conseguem reprimir os Hutus e, assim, dar de novo ao presidente, restituir o presidente do seu cargo e conseguiu também libertar muitos Tutsis na época. No final, quem vence a guerra são os Tutsis, mas também dizimou milhares de pessoas e deixou uma devastação enorme no continente africano. Bom, mais um exercíciozinho de fixação. Na metade da década de 1950, quando se iniciou o processo de descolonização da África, apenas eram independentes a... Quais países eram independentes no início, quando iniciou o processo de descolonização na África? A Etiópia, a Libéria e a África do Sul. O primeiro país a conquistar a independência foi... Qual foi o país africano que foi o primeiro a conquistar a independência da Inglaterra? Foi a Costa do Ouro, que passou a se chamar depois de Gana. Em 1957, a Costa do Ouro, que foi a primeira colônia a ser independente da Inglaterra, logo após, em 1957, ela foi conhecida, foi nomeada como Gana. Que nós conhecemos até hoje. Bom, agora a independência das colônias portuguesas. As colônias portuguesas da África, como Guiné-Bissau, Moçambique, Angola e os arquipélagos de Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, foram as que mais tardiamente conseguiram sua libertação. Somente na década de 1970 tiveram maior impulso às lutas pela independência. No caso dessas colônias portuguesas, elas não conseguiram logo no final da Segunda Guerra Mundial, assim como as outras colônias. Elas só conseguiram mesmo com manifestações civis, já na década de 1970, se tornarem independente de Portugal. Guiné-Bissau foi uma das colônias que foi a luta para conseguir a sua independência. Moçambique foi uma, na década de 1970, Angola e São Tomé e Príncipe. Todos elas conseguiram sua independência numa luta civil pacífica em 1970. Bom, mais uma questão. Como ocorreu a independência de Moçambique? A Frente de Liberação de Moçambique iniciou, em 1964, o movimento armado contra o colonialismo português. Em 1975, o governo democrático de Portugal reconheceu a independência da República Popular de Moçambique. Apesar de Moçambique ter entrado com o movimento armado, eles não chegaram a ter nenhuma batalha. O governo de Portugal reconheceu que Moçambique precisava, de fato, já tinha economia, política suficiente para ser independente de Portugal. E o governo decidiu tornar Moçambique independente de Portugal. A África do Sul e o Apartheid. O que foi o movimento Apartheid na África do Sul? Após 1920, a minoria branca da África do Sul, de origem inglesa e holandesa, promulgou uma série de leis com o objetivo de consolidar o seu poder sobre a maioria negra. Cerca de 70% da população africana era negra e 30% composto por brancos. A política de segregação racial recebeu a dominação de Apartheid. Apartheid quer dizer, na verdade, segregação, separação, que foi oficializada em 1948. E houve a separação radical entre brancos e negros. Nesse período, os brancos começaram a dominar sobre os negros e eles começaram a iniciar esse movimento do Apartheid. De tantos bairros, eles começaram a tirar negros dos bairros que pertenciam apenas para os brancos. Muitos deles eram tirados à força mesmo das suas casas. Existiam bares, restaurantes, salão, todos só para negros e só para brancos. E não podia entrar onde era só de branco, nenhum negro, e nem onde era de negro, nenhum branco. Foi um período de longa segregação e de separação entre brancos e negros na África. Nesse momento, o Congresso Nacional Africano, que era comundado por ricos de maioria de classe média alta, ou classe alta, que eram os que tinham o poder econômico na época, eles começaram a destituir os negros de cargos, inclusive de profissões, que davam dignidade ou de maior valor econômico, e determinaram que a economia da África estava sob a mão e a hegemonia dos brancos. Foi aí que entrou Nelson Mandela, que foi um dos grandes lutadores pela causa, pelo fim do Apartheid. Ele era a favor do fim dessa segregação racial, até porque a maioria da população africana era composta por negros. Então, ele lutou juntamente com muitos negros na África, fizeram vários protestos, fizeram protestos no Congresso Nacional, ele conseguiu entrar como membro do Congresso Nacional para representar os negros da época, e com grandes lutas civis, eles conseguiram o fim do Apartheid em 1950. Em 1991, os negros da África do Sul conquistaram o fim do Apartheid, o fim da segregação racial. Então, começaram a desfazer toda aquela segregação que foi marcada pelo início do Apartheid. Exercício de fixação. Como o Apartheid terminou na África do Sul? Em 1992, foi realizado um plebiscito só para a população branca, com o objetivo de se conhecer sua opinião sobre as reformas. O resultado foi que 69% se manifestou a favor do fim do Apartheid. Então, até mesmo a população branca viu que o Apartheid não só estava causando problemas na economia, porque esse foi um dos motivos da África também não conseguir se restabelecer politicamente, financeiramente, logo após a descolonização. Então, até a população branca decidiu, em sua maioria, terminar e acabar com a segregação racial que estava acontecendo na África. Bom, nós vimos um pouco sobre o processo mundial de descolonização. Logo após o final da Primeira Guerra Mundial para o final da Segunda Guerra Mundial, muitos continentes começaram a se descolonizar. Primeiro com a devastação da Europa que estava sofrendo na época, a queda também do reinado, do rei, e a entrada de Napoleão Bonaparte, do seu irmão, na Espanha, fez com que vários países, vários continentes conseguissem se descolonizar, porque estava com olhos para a sua situação, para a situação que estava acontecendo na Espanha, com o rei e com o seu reinado. A independência da Indochina, que veio justamente logo após o nazismo, no início da Guerra Fria, a Indochina consegue a sua independência e consegue se estabelecer como uma colônia independente. A descolonização da África, que veio bem depois da descolonização da Ásia, bem depois também da Segunda Guerra Mundial, que a maioria dos continentes conseguiram se descolonizar logo após a Segunda Guerra Mundial, a África veio na década de 70, mas, diferentemente dos outros continentes, a África não conseguiu se estabelecer economicamente nem politicamente, justamente por conta das suas grandes diversidades de etnias e dos seus conflitos civis que tem até hoje no continente africano. A independência das colônias portuguesas, que já veio também logo após as colônias da África, descolonizou bem mais tarde de Portugal. Eles conseguiram colocar um exército armado em frente a Portugal para poder brigar pela sua independência. Não precisou ser uma guerra sangrenta, pois Portugal admitiu e deu a independência das colônias portuguesas na época, como exemplo de Moçambique. E a África do Sul e o Apartheid, que foi a segregação, a separação de negros e brancos na África do Sul, onde os brancos iam predominar sobre os negros e a separação em tudo, tanto nos bairros que eram feitos só para brancos, o congresso que era dominado por brancos, mas em 1991, segundo algumas fontes, mas propriamente dito na década de 90, que em alguns lugares se oficializou em 92 e outros em 1994, que o Apartheid determina o seu fim com o plebiscito, que foi permitido só à população branca na época, em que eles iam aprovar a nova Constituição ou não, a nova Constituição que tinha sido colocada pelo presidente Frédéric de Clare. E um dos pontos que estava nessa nova Constituição era o fim do Apartheid. E 69% da população voltou aprovando essa nova Constituição e marcando assim o fim do Apartheid. Essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado e até a próxima.